Lendam presenta o aliado perfeito para o cabelo durante os processos técnicos. Plexfort, um concentrado desenvolvido a partir da patente de um dos seus ingredientes ativos. Plexfort já demonstra multiplicar por 5.6 a força de um cabelo danificado por processos químicos em estudos de plexabrasão realizados por um laboratório independente. Foi desenvolvido cientificamente para formar novas ligações entre proteínas que reforçam e protegem a estrutura capilar, prevenindo danos. Deste modo, reduz a fricção e ao mesmo tempo reduz o desgaste cutilar entre fibras durante a secagem. Graças à sua concentração e tecnologia, Plexfort não requer mais passos e não precisa de mais tempo do que o necessário no processo técnico a realizar. Contém uma composição única de ativos com diferentes pesos moleculares idealizados para reparar o cabelo, dando tanta importância ao interior como ao exterior da sua estrutura. Os seus ativos demonstraram em estudos incrementar a força tanto do cabelo virgem como com processos químicos, multiplicar vezes 5.6 a força de um cabelo danificado por processos químicos, fortalecer o cabelo inclusivamente depois de submetido a 5.000 escovagens controladas, incrementar a força de modo proporcional com o nível de uso, melhorar a força do cabelo também em condições de umidade extrema. Plexfort não afeta o resultado da cor nem da aclaração, nem tão pouco dos tempos de exposição aos processos técnicos. O seu modo de emprego é rápido e simples. Dozear a quantidade indicada de Bond Booster, tal como indicado no quadro, e adicionar sobre a mistura do produto técnico. Depois, realizar o processo técnico, como de costume. É imprescindível, para finalizar o processo, aplicar sobre o cabelo úmido Plexfort Bone Filler, um tratamento concentrado que estabiliza as novas ligações depois de Plexfort Bone Booster. Não só aumenta a força, como nutre de aminoácidos essenciais, e sela a estrutura para garantir uma maior duração do processo técnico. O seu uso garantirá uma maior eficácia e duração do tratamento até à próxima visita ao salão. Plexfort, o seu aliado para um cabelo mais forte e protegido nos trabalhos técnicos.